o salve galera leise aqui é o leo estamos de volta ao nosso vídeo canal trazendo para vocês continuação da campanha de unravel 2 para quem perdeu início da campanha segue na descrição o link do da playlist aqui do game beleza a gente parou no último vídeo a gente parou aqui no desafio 17 a continuidade no desafio 18 a gente tá seguindo a ordem aqui para ficar mais fácil aqui na playlist para quem está acompanhando o vídeo por vídeo beleza mas não significa que você tem que seguir o mesmo padrão você pode utilizar qualquer portal desse daqui então sem mais delongas vamos nessa aquele velho recadinho para quem é novo não esquece se inscrever vai dar bastante conhecimento do nosso canal deixa aquele like aí também no vídeo beleza como aqui no desafio 18 e aquela maravilha né desafio de fogo e cruzar os dois aqui ó rei tá nem começou já se queimou o que é que a gente faz aqui velho quebra usar o pêndulo aqui né vixi maria oi caramba caramba a velho quase já vi que vai morrer um monte aqui e aí e aí aqui nesse tá aqui em baixo caraca velho não vai passa direto e isso meu garoto pula caramba difícil hein tá louco isso ah velho aqui Isso Sobe, 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 sobe Pula Vai Ah, não tem pra onde ir Aqui por cima Caramba, velho Você tá doido Aí Eita Zero e credo Segura, macho Caraca, velho Pior que na descrição Estão todos com a descrição De fase de fogo Eita Eita Caraca Pula Ah, velho Só encostar já era Quebrou Pode tocar não, velho Tem que ser Milimetricamente calculado Aqui o bagulho Olha aí Caramba, velho Bom, se eu subir aqui Caraca, velho Tentando entender Qual o caminho Que tem que fazer Subir na louca Aqui Olha aí Peraí, velho Agora já era Caramba, é difícil, hein Ó, não dá pra Tenta pausar aqui Pra ver O caminho Dá pra seguir Mas Difícil Tem um slow motion Aqui Slow motion Pra ver se ajuda A gente aqui Que o negócio É osso Não é ajudado, hein Fica mais fácil Pô, agora Aqui é que não sobe, velho É muito alto Ah Tem que saber o lado Que Que vai começar A cair, velho Ou seja O lado aqui Que a gente pula Primeiro Pra quebrar O A subida, né As cinzas Cadê aqui, ó Isso pra caramba, velho Pô, se aquela Última lá do fogo Foi difícil Isso aqui Não dá pra errar, velho Lá ainda a gente Conseguia Com um pouco de sorte Ou ajustar A queda, né Isso aqui não Tocou na madeira Já era Já era Ficou na madeira Já era Não Vai, sobe Sobe Sobe, meu garoto Pula 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 Ah, velho A gente passa aqui, velho Caramba Que apelação, velho Aê Tentar uma coisa aqui Agora A gente tá tentando Ir com um só Vixe Vixe Isso Vai Ah, velho Tô errando mais fácil Sobe Sobe Aê Aê Tá aqui, ó Vai ser difícil Mas Segura ele aí Dá pra não queimar Não queimar ele além Mano No fogo Vixe ele um pouquinho mais Aê Isso Não, não, não Que sorte Vixe Que sorte, velho Agora Não Boa Caraca, velho Boa Boa Isso Putz E agora, velho Bate ali Ui Sobe Sobe Boa Caramba Até que não foi tanto, hein Aquele da bala lá Foi pior, velho Tava tentando ir com um só Acho que não ia conseguir, não Maravilha, hein Foi assim A gente conclui o 18 17, 18 Ficando assim só o 19 E o 20 aí Para os próximos vídeos Beleza Ficando por aqui, galerinha Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Para quem acompanha até o final Não esquece de se inscrever Deixar o like aí também No vídeo Para poder Dar aquela moralizada Que legal para o canalzinho Beleza É nóis, galerinha Fique com Deus Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau